Música Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Muito obrigado a você que nos acompanha, você que está aí do outro lado acompanhando mais uma quinta-feira à noite, em que estamos aqui para, juntos com você, conhecer mais uma vida, uma história, um testemunho que nos aproxima de nosso Senhor. Hoje, eu tenho uma grande alegria de receber aqui no Santo Flow, Deus sabe como é grande a minha alegria, o nosso querido Bispo da Diocese de Caruaru, Dom Rui Lopes. Eita, que presente! Sua bênção, Dom Rui. Muito obrigado por estar aqui no Santo Flow Podcast. Eu que agradeço o convite, Guto. Para mim também é uma grande alegria, porque tantas coisas que Deus chama e Deus faz comunhão e nós estamos nesse chamado e nessa comunhão. Que alegria! Olha, para mim é um grande presente ter aqui Dom Rui para a gente conversar um pouco. Você que está aí do outro lado, eu queria convidar você a compartilhar essa live agora. É muito simples. Você vai lá, você que está no celular, você vai ver, tem um bate-papo, você fecha, vai em compartilhar, copiar link. Aí você cola esse link em todos os grupos de WhatsApp, lista de transmissão, cola para todo mundo. Está certo? Faça isso aí. E outra coisa importante também. No Telegram, você pode colar esse link. Aí coloca lá, Dom Rui no Santo Flow, para todo mundo vir para cá, para ter a oportunidade de conhecer tudo aquilo que a gente vai conversar nessa noite de hoje, nesse momento de hoje do episódio. Está certo? Vamos lá. Dom Rui, antes de começar qualquer assunto, o pessoal deve estar perguntando por que o senhor está com o hábito de capuchinho. Porque eu sou um capuchinho. Em 1988, eu fiz os primeiros votos, exatamente no dia 10 de janeiro de 1988. Eu me tornei frade aos 20 anos de idade. Novinho! Exatamente. Então, a minha caminhada, a minha vida, a minha espiritualidade é franciscano e capuchinho. E nós, bispos capuchinhos, a gente não perde essa referência. Aliás, um dos direitos que a gente tem é de usar o hábito. E depois de eméritos, voltarmos ao convento. Ou pelo menos à enfermaria do convento. Então, a gente pode usar o hábito assim como a gente usa também, após a nossa assinatura, sempre a referência, a OFM CAP. Mesmo como bispo. Mesmo como bispo. Então, está lá no anuário da CNBB, está lá nos meus documentos, nas minhas assinaturas, sempre, Dom José Rui Gonçalves Lopes, OFM CAP. Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Então, é uma referência que a gente leva para toda a vida. Que maravilha. Olha só. Você que está aí acompanhando, você já ajudou a compartilhar, você já enviou o link para todo mundo. E é uma alegria, porque é o segundo bispo que nós entrevistamos aqui no nosso Santo Flow Podcast. E para nós é uma grande honra, uma alegria enorme. Dom Rui, vamos começar lá do início. De onde que o senhor nasceu? Por onde? Como que foi o início da vida? Eu sou natural de Feira de Santana, uma das maiores cidades do estado da Bahia. Uma cidade que também é um polo comercial, mas uma cidade que nasceu à sombra da imagem de Santana e de São Domingos. Mas como eu estudei no Colégio dos Capuchinhos, e ali eu senti o meu primeiro chamado de Deus, então, eu me tornei capuchinho. E eu recordo muito bem que em sala de aula, naquela época o ensino médio se chamava segundo grau. Não é do seu tempo, não? Porque você é mais novo. Não, é do meu tempo. É do meu tempo. É do meu tempo. Segundo grau. Então, nós nos preparávamos para o vestibular e conversando entre colegas sobre o que cada um ia fazer o vestibular. Um dizia que faria para direito porque queria ser diplomata. E, de fato, esse colega meu trabalha hoje no Itamaraty, em Brasília. Um outro queria fazer medicina porque desejava ser cirurgião. E assim, dois, três, iam dizendo as profissões que queriam. Quando chegou na minha vez, eu disse, olha, eu ainda não sei, mas eu quero ser alguma coisa mais do que tudo isso. E depois, no curso de Crisma, as irmãs do Cenáculo da Caridade, eu digo para poder também fazer propaganda da congregação delas, as irmãs do Preciosíssimo Sangue, então, sortearam um livro. E o que caiu para mim, em minhas mãos, foi exatamente de São Francisco. Como São Francisco era grande leitor do Evangelho de São Mateus, um dos versículos que ele mais admirava era aquele, pois quem quiser tornar-se grande no reino dos céus, seja o menor aqui na Terra. E aí foi a resposta que eu precisava, que eu procurava. Eu queria ser grande, queria ser uma coisa maior do que a dos meus colegas. Então, o caminho estava colocado, era ser menor, ser frade menor. E daí fui. Família católica, de onde o senhor nasceu, quantos irmãos, como é que é a história? Uma família muito pequena, apenas um irmão e minha mãe, que ainda é viva, tem 80 aninhos, mora comigo em Caruaru, e meu pai já falecido, mas uma família de fé, uma família de caminhada de igreja, uma família que nunca nos privou da missa e da comunhão dominical, como também do texto, da oração do rosário, pelo menos uma vez por semana. Então, aprendi o caminho da igreja e com meus pais, e no caminho da igreja aprendi o caminho de Deus, pois só trilha o caminho de Deus quem também percorre o caminho da sua igreja. O senhor tem uma fala muito tranquila e até mesmo, pelo menos, transparece uma personalidade calma, tranquila, mas na infância foi assim também? O senhor lembra? Sempre, sempre. E agora, terno, sempre tranquilo, mas também muito firme, muito decidido. Desde criança, as decisões que eu tomei sempre foram firmes e foram também decisões acertadas. Isso me ajudou muito no percurso da vida franciscana, até quando fui eleito provincial dos Capuchinhos, na Bahia e Sergipe duas vezes, porque a ternura é muito necessária para um diálogo, mas a firmeza é necessária nas decisões, sobretudo as decisões de fé. Havia um bispo amigo meu, que você também conheceu bastante, que costumava dizer, e ontem eu recordava isso durante a viagem com Freia Belardo, que a fé cristã não é um lugar para frouxos, para covardes. Aliás, até o evangelho desse sétimo domingo comum nos lembrava isso, né? Amar os inimigos. Daí, Jesus fazia toda uma distinção. Mas que mérito tereis se até os próprios pagãos amam aqueles que os amam? Então, o cristão tem que ser diferente. E não é diferente pela roupa ou pelo hábito. Ele tem que ser diferente pelas suas atitudes. E isso nos pede um compromisso, nos pede uma firmeza para decidir ser cristão. E não um covarde, um frouxo, como tem por aí. É verdade. Que coisa, hein? Com que idade que o senhor viu que dava certo? Já depois da adolescência ou ali no início? Aos 16 anos. 16 anos. Antes do 16, o senhor nem pensava sobre isso? Só brincava? Não, pensava. Pensava? Refletia. Sempre foi uma pessoa reflexiva. Foi. Mas aos 16 anos, eu já tinha decidido. E aos 17, eu já estava no Convento dos Capuchinhos. Nossa. Aos 20, eu já fiz os meus primeiros votos. Aos 26, já era sacerdote. Aos 44, já estava eleito bispo. Aos 45, sagrado bispo. Exatamente pelas mãos de Dom Magnus. Há 10 anos atrás. 10 anos completo esse ano. Tudo muito rápido. Assim, rápido não, mas muito novo, né? Acho que como padre, não passava assim muito na cabeça do senhor ser bispo tão novo, né? Ou pelo menos ser bispo, talvez, né? Jamais. Jamais. Nem Provincial, quando eu olhava no Convento, o lugar do Guardião, do Superior e do Provincial, talvez ali no lugar do Guardião eu venha me sentar alguma vez. Mas do Provincial, nunca. Fui eleito Guardião e renunciei. Porque sabia que um outro frade desejava. Então, eu disse, olha, eu declino. Lembro até hoje a palavra que eu usei. Tinha 27 anos ou 28. Se não é o declino da indicação dos irmãos, é melhor que Frei Fulano assuma. E depois foi eleito Provincial, Bispo e por aí vai. Mas para Bispo não tinha como declinar, não é, Dom Rui? É, porque quando a gente está na cruz, e a cruz não é somente aquela que a gente carrega no pescoço, a gente tem que levar adiante. Se bem que havia um santo na história da igreja, São Pedro Damião, que para ele assumir o episcopado, o Papa teve que ameaçá-lo de excomunhão. Olha só! Então, o assume, o aceita, ou então está excomunhado. Está excomunhado. Mas na vida de cada um tem um jeito, tem um ritmo. Eu lembro bem que em 2012, quando eu recebi o telefonema da anunciatura, eu passei três dias rezando e pensando. E até a hora em que fui a Brasília para fazer a carta de aceitação de próprio punho, eu ainda titubei, ainda rezei, ainda pensei se eu deveria dizer sim, se deveria dizer não. Então, até o momento da aceitação é esse conflito interior, porque a gente se sente muito indigno diante de Deus, mas ao mesmo tempo, pela nossa fé em Deus, a gente sabe que tudo é graça. Ou se confia, se acredita na graça de Deus, ou então está tudo perdido. Verdade. Com 17 anos, o senhor entrou no convento e ali já começou o processo para ser sacerdote? O senhor já entrou querendo ser sacerdote ou... Porque pode ser somente irmão ou frade, não é? Sim, na ordem dos franciscanos, a gente tem essa possibilidade. Mas eu já entrei decidido que queria ser sacerdote. E rezava. Rezava, como rezo até hoje, nas minhas orações pessoais, aquelas mentais, para que eu fosse um bom sacerdote. Eu não queria ser um bom, apenas um sacerdote. Eu pedi a Deus que me fizesse um bom sacerdote. Olha só. E ainda estou buscando isso. Estou buscando. No tempo de seminário, como é que foi todo o processo? Mesmo tão decidido, houve algum momento que o senhor disse, rapaz, será que aqui mesmo é o meu lugar? Ou algum conflito interior nesse processo até se tornar sacerdote? O discernimento existe. Certo. E deve existir sempre. Mas foram períodos assim, tranquilos. É claro que com os seus problemas típicos do dia a dia, mas um período de formação muito tranquilo. Convicto do que eu queria, mas sempre em discernimento, se realmente esse era o chamado de Deus, aquele era o meu lugar. E o noviciado dos capuchinhos me marcou tanto, que é o lugar realmente que eu espero voltar um dia como emérito. É o convento de Esplanada. E naquele convento onde eu rezei um ano como novício e mais um ano como postulante, um ano antes, atrás do couro de oração, ficavam ali as gavetas com os restos mortais, os ossos dos frades italianos que foram missionários. E ali eu escolhi também, eu quero ficar ali naquele couro. Depois, os meus restos mortais, não em uma catedral, mas exatamente no convento onde eu me tornei frádio. Qual a... Se a gente fosse colocar aí dois ou três... Como é que eu posso dizer? Isso aqui é inédito. Me permita fazer esse parênteses. Sim, pode falar, pode falar. Porque esse é um testamento espiritual, viu? Ah, inédito? Sim. O senhor não tinha falado para ninguém? Não. Ah, mas hoje está aqui. Porque pode ser que muitos até prevejam o meu lugar ali no jazigo dos bispos, em alguma catedral, mas está escolhido e definido. Que é lá. É aquele lá de esplanada dos frades. Esplanada fica em que estado? Fica no norte da Bahia, na divisa com o Sergipe. Ah, que maravilha. É o convento onde os capuchinhos de todo o Nordeste, inclusive os daqui do Ceará e do Piauí, também fazem o noviciado. Se nós pudéssemos destacar pontos, um ou dois pontos importantes na história do Brasil católico, da influência dos capuchinhos, o que é que a gente poderia trazer para as pessoas, que o senhor poderia considerar? No Nordeste, eu vou contextualizar. No Nordeste, as santas missões, desde o Maranhão, o Pará, até chegar na Bahia. Isso daí foi muito forte, as santas missões dos capuchinhos. Dos capuchinhos da Bahia, o primeiro catecismo em Tupi-Guarani foi escrito por um capuchinho francês. Olha só! E isso foi publicado, inclusive, pela Universidade Federal da Bahia. No conflito de Antônio Conselheiro, os capuchinhos italianos de Pernambuco e da Bahia foram os mediadores daquele conflito. No cangaço, também, os capuchinhos exerceram um papel importantíssimo. E pelo Brasil inteiro, né? Se a gente for à Brasília, Dona Sara Kubitschek era orientada, era dirigida por um capuchinho. A igrejinha de Nossa Senhora de Fátima foi erguida, construída também por uma influência de um capuchinho. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Então, na história da fé católica no Brasil, os capuchinhos tiveram um papel fundamental. E, sem contar, no episcopado também, não é? Porque Dom Vital é a figura de referência para nós, bispos capuchinhos no Brasil. Primeiro, por ser nordestino e, segundo, por ser um homem de fé, que defendeu a fé com a própria vida. Então, não há uma referência maior e melhor para os capuchinhos no episcopado brasileiro do que Dom Vital. E fora do Brasil, aí a gente é muito longe para falar, mas considerando o Frei Cardeal, o Ranieri, que está na mesa. E eu vou até trazer um outro fato inédito aqui no Brasil, recentemente... Ah, eu pensei que era inédito sobre ele, sobre outro, pronto, agora... Não, mas a gente está falando sobre os capuchinhos e você citou um capuchinho famoso, o Cardeal Raniero Cantalamessa. Mas, na igreja italiana do Rosário de Pompeia, havia um bispo capuchinho falecido recentemente, já há anos 2000. Se chamava Monsenhor Francesco Saverio Top. E ele foi provincial de Nápoles, foi provincial de Palermo, foi definidor geral e, depois, por João Paulo II, foi feito bispo e arcebispo daquele santuário de Nossa Senhora do Rosário, em Pompeia. Nesses últimos dias, por isso é um fato inédito, foi aberto o processo de beatificação dele. Pois ele, como um bispo capuchinho, todas as festas de Nossa Senhora do Rosário, ele não fazia uma homilia. Ele compunha, ele escrevia e, depois, proclamava louvores à Nossa Senhora. E morreu em fama de santidade, era um homem muito bom. Então, no mundo, a gente tem, na ordem dos frades menores capuchinhos, são mais de 38 santos e beatos. Então, é impossível aqui a gente descrever, até, se você quiser, descreva algum santo ou beato capuchinho. Mas, de 38, seria o santo flow, inteiramente, sobre os santos capuchinhos. Que maravilha, que coisa boa. Assim que o senhor se ordenou, ficou por onde? A minha primeira tarefa foi exatamente muito franciscana. Porque eu estava em Salvador, num convento de periferia. Residia, naquela época, com o então provincial dos capuchinhos da Bahia e Sergipe, hoje o arcebispo de João Pessoa, e mais um frade italiano. Então, os dois foram transferidos e eu permaneci diácono, administrando aquela paróquia. E acumulando, depois de padre, um serviço muito franciscano, que está muito próximo da nossa espiritualidade franciscana. Eu fui capelão de leprosos, de um leprosário em Salvador, durante cerca de dois anos. Dei continuidade ao serviço que os capuchinhos prestavam ali. E, para mim, foi uma riquíssima experiência. Ser pároco na periferia e ser capelão de um leprosário. O leprosário é que cuida ou eles moram lá? Naquela época, era uma colônia. Hoje, não existem mais colônias de rancenianos. Apesar disso, apesar também dos remédios, e aqui a gente faz o parênteses de utilidade pública de saúde, detectar, diagnosticar a ranceníase é uma coisa muito básica. Aplicar o medicamento também é facílimo, porque aí se evita tantas outras consequências. O que as pessoas não sabem no Brasil é que a ranceníase tem força total. Existem muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas doentes. Então, esse momento aqui é de espiritualidade, mas é também de informação. Então, vale a pena a gente ficar atento. Então, nesse caso, naquela época, eles não moravam lá. Moravam, sim. Era uma colônia que eles moravam lá. Sim, sim. Então, o senhor era capelão que ficava por lá dando assistência. Exatamente, nas celebrações todas. Desde o batismo dos filhos, dos afiliados, a unção dos enfermos, daqueles que já estavam... Naquela época, existia uma separação quem tinha essa doença. Não era tanto por segregação. Aliás, essa foi uma das últimas colônias no Brasil. Se chamava Colônia Rodrigo de Menezes, no bairro de Águas Claras, em Salvador. Hoje, aplicando o medicamento, o PQT, que foi o bacilo de rancen, por isso se chama ranceníase, é possível tratar em casa. Aliás, o tratamento é todo feito em casa. Não deve existir nenhum tipo de segregação. Não há uma contaminação, como a gente pensa. Embora pensasse eu, com muita ingenuidade e certa preocupação, como seriam as missas em que eu faria o abraço da paz a esses aí? E aí me vinha em mente a recordação, a lembrança de quando São Francisco se encontrou com o leproso e o beijou. Hoje, o leproso que a gente tem que beijar não é aquele que tem a ranceníase. São muitos outros leprosos na sociedade. Leprosos do egoísmo, leprosos de ideologias, leprosos sem fé, que se recusam a ter Deus como horizonte da sua vida. São esses os leprosos de hoje que a gente tem que acolher, beijar, amar e perdoar. Dois anos. Deve ter sido uma experiência maravilhosa. O que é que eles falavam nos confessionários, nas conversas, na direção espiritual? Mas que coisa, né? Querer saber sigilo de confissão. Não, não, não. O senhor entendeu bem, né? No contexto geral, eles se sentiam assim... Não. Sim, foi um toque de brincadeira para poder a gente descontrair. Mas eu posso me recordar aqui, pelo menos de um exemplo. Havia um desses pacientes que moravam lá, ele tocava violão. Mesmo com os toquinhos do dedo. Ah, porque já tinha... Já tinha perdido as pontas do dedo. Já tinha necrosado os dedos. E ele tocava violão. E todo o grupo que ia lá, de jovens, de alunos que iam visitar, visitá-los, esse rapaz, esse senhor, na verdade, a música que ele cantava, a primeira para acolher os jovens era exatamente uma dos anos 70 que dizia sorria, meu bem, para que chorar, meu bem? E sempre que eu ouvia, e eu ouvia cantar isso, eu me comovia. Porque os jovens tinham tudo. E aquele homem não tinha nariz, não tinha orelha, não tinha dedo, mas cantava e tocava para dizer sorria, meu bem, vocês têm tudo. Nossa Senhora, que testemunho, né? Depois de lá, como padre, qual foi o próximo lugar? Depois, o convento, sede da província, casa mãe, um convento antigo, de mais de 300 anos, e as funções de reitor, e as funções burocráticas também. Aos 27 anos, eu fui nomeado ecônomo da província. E ali pude encontrar os desafios econômicos, administrativos, jurídicos, que me habilitou até hoje a estar na igreja, exatamente, resolvendo essas questões. Mas sempre com amor e procurando olhar atrás de documentos, de livros, de sentenças jurídicas ou contábeis, o reino de Deus. Aprendi a ver, aprendi a contemplar que o reino de Deus também se encontra entre papéis, porque desses papéis dependem também o futuro da igreja, o futuro da ordem. Então, Jesus Cristo está ali também, nos pedindo um serviço, uma missão para o reino e para o bem da igreja. É, não é fácil. Eu, com que, em que ano que o senhor foi eleito provincial? Para o pessoal entender, provincial significa que, de um lugar, o senhor é aquele que faz uma, que cuida, mas a província, quando fala da do senhor, fala qual estado? Bahia e Sergipe, a província Nossa Senhora da Piedade. A daqui de Juazeiro é Ceará? Piauí. Ceará e Piauí, só. Ah, entendi. A outra província, onde está situada a diocese de Caruaru, é a província de Pernambuco, Paraíba, Lagoas e Rio Grande do Norte. Quatro estados. Entendi. Mas, provincial é aquele irmão que é eleito pelo voto dos outros irmãos, numa assembleia eletiva, chamada Capítulo Provincial, por um período de três anos, para governar a província. Então, ele é um superior. Mas, na ordem franciscana, a gente chama ministro. Ministro provincial. Porque ministro é o que serve. Não existe o superior e o inferior. Existem irmãos. E, entre os irmãos, é escolhido, é eleito um ministro, para governar. Ele faz as funções de um bispo, sem o caráter episcopal, porque ele não é ordenado bispo, mas por um período de três anos, podendo ser reeleito por mais três anos. Então, a linguagem canônica fala de um ordinário, porque é um superior religioso, sem o caráter episcopal. Ordinário e sem caráter. Ordinário e sem caráter. Ótimo. Ai, Jesus. Ou seja, é aquele que resolve os problemas, é aquele que vê ali transferências e tudo. Também. É uma brincadeira. É um vasto... É uma cruz, na verdade. Mas não deve ser fácil ser provincial. Imagina bispo, Jesus sacramentado. Mas vamos lá. Mas o provincial tem uma vantagem. Tem qual a vantagem? É que é por um triênio. Que acaba, né? O bicho não errou. É verdade. Agora, quando o senhor foi eleito provincial, tem muita coisa que as pessoas falam por aí. Uma das coisas é, provincial já é um pé no episcopado, né? Aquela coisa toda. Já é provincial. Então, se prepara que lá vem a mitra e tal, não sei o quê. Quando o senhor foi eleito provincial, o senhor, claro, cada um vive o tempo que é para viver ali. Mas, rapaz, será que um dia eu serei eleito bispo? Quem chegou a passar dentro do coração do senhor? Eu cheguei a... Passou pelos meus tímpanos, hein? Não pelo coração. Pelos tímpanos. É, mas ia ouvindo as pessoas que comentavam. Olha, já está fazendo o estágio. É, todo mundo fala isso. Mas eu respondia sempre com alguma coisa que eu vou dizer agora. Eu recebi tantas consultas de tantos irmãos, de tantos padres amigos, que não foram bispos. Certo. Então, eu sempre me conservei tranquilo. Se a pessoa queria ter essa sorte... Pode ser também a minha consulta. E a minha oração continuava sempre aquela, a mesma. Que eu seja um bom frade e um bom sacerdote. Que maravilha. Eu fui lá no convento, lá no santuário da Irmã Dulce, né? E ali eu conheci um frade muito simpático, que na época estava na pandemia, não podia visitar o museu. Estava bem no auge mesmo, assim. Eu confesso que eu usei um pouco mais. Mas, rapaz, e tudo. Aí ele, mas eu lembro de você. Você já apareceu com o Dom Henrique. É, e tudo. E tal, não sei o quê. Aí ele foi e citou. Olha, Dom Rui não mora aqui. Mas ele praticamente, a gente sente que ele está aqui. Aí eu disse, mas eu não estou entendendo mais nada. Mas o que tem a ver Dom Rui aqui e tal? Eu não sabia, né? O senhor morou por lá ou foi só uma presença no tempo ali da canonização? Não, foi algo muito melhor. Porque eu era amigo de Dona Dulcinha, a irmã de Irmã Dulce. Como também sou, até hoje, de Maria Rita, que tem o nome de batismo de Irmã Dulce, que é a sobrinha dela. Exatamente. Então, Dona Dulcinha, a capela do hospital de Irmã Dulce é dedicada a Santo Antônio. E sempre ela me pedia, Frei, celebre dia de terça-feira a missa de Santo Antônio para a gente não perder a devoção que Irmã Dulce tinha a Santo Antônio. Então, costumeiramente, eu celebrava as terças-feiras lá por causa de Dona Dulcinha. Depois, Dona Dulcinha partiu para a eternidade, a amizade continuou com Maria Rita. Foi a época, então, que eu fui eleito provincial. E ocorreu uma ideia da parte de Maria Rita, a ideia, a inspiração divina foi dela. Então, ela me disse, Frei, por que a gente não poderia fazer um convênio, um contrato, para que os frades estudantes de teologia pudessem estagiar aqui no hospital. E eu achei a ideia maravilhosa. Então, fizemos esse convênio, e os frades de votos temporários, estudantes de teologia, duas vezes por semana, iam passar a tarde com os doentes ali. E, para eles, foi uma experiência também fabulosa, de Deus, na pessoa do doente, do necessitado, etc. Nesse íntere, eu deixei de ser provincial, fui para São Paulo estudar, porque precisava também sair, ter um tempo para mim. E os meus sucessores deram continuidade. Então, o Frei Rubival, hoje bispo em Grajaú, no Maranhão, ampliou o convênio, e os frades começaram a ser capelães do hospital, depois assumiram a reitoria do santuário. Quando eu voltei de São Paulo, o cardeal Geraldo Magela me nomeou como seu delegado para presidir a exumação do corpo de Irmã Dulce, que foi um momento também único, especialíssimo. E, depois de bispo, os outros provinciais que seguiram deram um passo também muito bonito. Eles inauguraram, dentro do hospital de Irmã Dulce, um convento dos Capuchinhos. Então, moram três frades num pequeno convento, que você deve ter conhecido ali, denominado Fraternidade dos Capuchinhos. Então, são três sacerdotes, um dos quais fui eu que ordenei, e é reitor do santuário, e eles prestam esse serviço ali dentro, para as obras sociais de Irmã Dulce. Que maravilha! O que nos acolheu muito simpático, magrinho, muito simpático, muito acolhedor? Era o Frei João Paulo, que hoje está em Caruaru. Ah, é? É, exatamente. Ah, então deve ser ele mesmo. Muito tranquilo, muito simpático. Ele nos mostrou tudo, mas com muita calma. Eu fiquei impressionado. Você estava comigo, não era Maurício? Ah, o Maurício estava comigo, verdade? A gente se impressionou com isso, não foi? Foram privilegiados. E a gente estava até meio apressado ali, mas nós passamos umas duas horas e meia para conhecer tudo, e ele falava todos os detalhes. A gente até ficou assim depois. Meu Deus, mas quanto tempo que o Frei perdeu conosco? Mas não, ele fez com muito amor. Mas o senhor conheceu Irmã Dulce? Conheci. Era seminarista, vi de longe, mas seminarista sempre é tímido, né? Sobretudo quando reconhecem o santo. A gente fica de longe só admirando. Sim, sim. Então, meu primeiro contato com Irmã Dulce foi assim, de admiração, de olhar à distância, de ficar de braços cruzados, literalmente contemplando a presença grandiosa de Deus na pequenez de uma mulher, tão frágil, de baixa estatura, com apenas um pulmão, mas gigante nas suas obras, na sua fé, no seu amor aos doentes. E depois veio a amizade com Dona Dulcinha, que em tudo lembrava a Irmã Dulce. Sim, com certeza. Agora, foi um dos lugares que eu mais me senti perto de Deus, foi naquele santuário. A gente entra ali naquele lugar onde estão os restos mortais dela, aquele de cera, aquele corpo dela ali deitado, mas é um lugar de uma espiritualidade impressionante. Muito, muito. E ali dentro do museu também, além de ser tudo muito organizado, mas tudo fala de Deus. Eles conseguiram fazer isso. Não é simplesmente um lugar histórico, mas é um lugar que exala a presença de Deus. Inclusive, há um detalhe geográfico, que para se chegar ao Bom Fim, a igreja do Bom Fim, em Salvador, subir a colina sagrada, você antes passa a Irmã Dulce. É como se fosse, assim, aquela perspectiva, para chegar ao céu, para subir ao lugar mais alto, eu devo aqui, na planície, no lugar baixo, amar, amar o pobre, fazer o bem, aí sim, eu posso subir a colina sagrada. Posso chegar ao Golgotha, ao lugar da cruz e da ressurreição. O senhor, como capuchinho, Frei Damião, houve algum contato ou não? Também, de longe, uma santa missão que ele pregou em Aracaju. E eu lembro bastante que ele já não falava de modo audível ou compreensível. E eu perguntei a um dos frades italianos do Convento dos Capuchinhos de Aracaju, mas o povo não entende o que ele fala. E o frade me respondeu com uma resposta magnífica. Disse, Frei Damião agora fala com o testemunho de vida, o testemunho de santidade. Ele não precisa falar e dar um sermão ou proferir uma homilia. Ele fala com a sua vida, com o seu testemunho. E é o que a gente precisa muito hoje no mundo e também na igreja. Vamos passar para um assunto que talvez todo mundo que está acompanhando está meio que ansioso a gente chegar a ele, que é a proximidade que o senhor teve de Dom Henrique. Eu tive a oportunidade... O senhor vai me perdoar, mas eu tenho que falar. Eu sempre fui muito curioso em saber quem era Dom Rui, porque Dom Henrique falava diversas vezes, Dom Rui para lá, Dom Rui para cá, Dom Rui para lá. E um dia eu cheguei e disse, mas quem é esse Dom Rui? Eu nunca vi o senhor com ele, até aí não tinha encontrado. Aí ele disse, eu vou lhe dizer quem é Dom Rui em duas palavras. Aí ele disse, Dom Rui é meu irmão gêmeo, só que muito mais santo. Aí eu comecei a rir. Como se fosse assim, né? O senhor está exagerando, não é ele sério? Não. Você vai conhecer e você vai comprovar. E aquilo me impactou, porque eu disse, meu Deus do céu, Dom Henrique não era dessas coisas. Quem conhece Dom Henrique sabe que ele era muito santo, sério em falar uma coisa dessa, né? Eu sei que talvez eu tenha colocado o senhor agora em maus lençóis, não é? Mas foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa sobre o senhor, foi da boca de Dom Henrique com essa consideração. Mas o senhor fica à vontade se quer continuar ou não essa consideração, mas continuar assim, falar alguma coisa, mas o mais importante, como foi que o senhor conheceu Dom Henrique para chegar a uma amizade tão próxima? Eu vou partir do princípio dessa consideração que ele fez, que é autêntica, é um testemunho verdadeiro. Na primeira parte, nós somos irmãos gêmeos na alma. Aquela história de alma gêmeas não acontece apenas entre um homem e uma mulher quando se amam. A história de alma gêmeas acontece, antes de tudo, na eternidade. quando a gente crê nas mesmas coisas e quando a gente ama as mesmas coisas. Então, quando Dom Henrique fazia essa afirmação, ele fazia com conhecimento de causa, porque era também meu confessor, eu também fazia direcionamento espiritual, direção espiritual com ele. Então, ele sabia da nossa afinidade e das nossas almas tão próximas. agora, mais santo, é o santo quem diz isso, o santo diz pela sua humildade, pelas suas virtudes. O que eu me distingo dele, segundo ele mesmo, é que eu era mais corajoso para dizer as coisas, enquanto ele era mais reservado. Dom Henrique, eu posso dizer que sem sombra de dúvida, até com muitas testemunhas aqui qualificadas, Dom Henrique era um grande teólogo. E o que significa um teólogo grande na igreja, aqueles a quem a igreja dá o título de magno? É o teólogo que tem fé, porque teólogo que escreve livro, tem muitos por aí, agora, o teólogo que escreve livro, reza, prega sobre Deus, é o teólogo que reza. e Dom Henrique era um homem de fé e um homem de oração. A teologia de Dom Henrique, além de ser um doutor pela Universidade Gregoriana de Roma, Dom Henrique era o teólogo que rezava, teólogo de joelhos, esse é o teólogo grande, esse é o teólogo de fé, esse é o teófilo, amigo de Deus. Não é teólogo que escreve livros, que prega, que faz palestras, esse teólogo aí tem muitos no Brasil e no mundo, mas distingue o teólogo, o teófilo, o homem de fé, o homem que reza. E nesse sentido, no Brasil, Dom Henrique é um dos poucos. Como que o senhor conheceu Dom Henrique? Já como bispos. Engraçado, não foi um, não era uma amizade longínqua, de muito tempo. Não, de jeito nenhum, não éramos assim no sentido de padre, nem de contatos outros telefônicos, nos tornamos amigos, eu bispo no interior da Bahia e ele bispo auxiliar de Aracaju. A partir daquele momento, nós, na primeira conversa, sabíamos, temos os mesmos ideais, temos a mesma fé e amamos a mesma coisa. E pronto. E tanto é assim que essa amizade espiritual, esse vínculo espiritual entre as nossas almas, perdura. Perdura depois da partida dele, não é? Então, eu tenho assim inúmeros sinais e exemplos desse vínculo espiritual, dessa amizade que continua unindo, como é a comunhão dos santos, o céu e a terra. Como que o senhor recebeu a notícia no dia que ele faleceu? Agora eu vou me reservar, porque se eu começo a entrar nesses assuntos, eu sou muito emotivo. Aliás, o meu lema é é psicopal. Mas faz parte do ruído. Fique à vontade, aqui nós estamos tranquilos. Mas aí vai acabar o programa. O meu lema é psicopal é de todo o coração. Retirado da Shemá, que os judeus rezam três vezes por dia e replicado no evangelho de São Mateus. E é de todo o coração. Então, de todo o coração eu procuro fazer tudo, sobretudo amar a Deus. O primeiro mandamento é esse, o primeiro mandamento. então o segundo não pode estar no lugar do primeiro. O terceiro não pode estar no lugar do primeiro. O quinto, o sexto, sucessivamente. Então, primeirissimamente, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma. Eu estou aqui divagando para poder fugir da pergunta e você... Eu estou percebendo. Eu estou percebendo. E você já ia elaborando uma outra pergunta. Ai, Jesus, sacramentado. Vamos voltar, então. Qual foi a última vez que o senhor falou com ele? A última vez. Na semana que antecedeu o seu internamento. É, ele, ali, vinte e poucos de junho, por aí. Exatamente. Perto do São João. Nós tínhamos enviado os seminaristas para casa por causa da Covid. Certo. Era o tempo de lockdown, de quarentena, etc. e eu telefonei para ele dizendo não podemos formar padres em casa. Precisamos trazer esses jovens, testá-los e reintroduzi-los no seminário, na comunidade. Então, eu sempre tive esses arroubos. E, primeiro, falava com Dom Henrique, depois com Dom Magnus, que também tem seminaristas ou tinha seminaristas de Salgueiro em Caruaru. Mas, primeiro, eu combinava com Dom Henrique, porque ele achava que eu era arrojado, corajoso. Então, tome. Não podemos formar padres em casa. O ambiente de formação de um padre é uma comunidade. Pode não ter aula na faculdade, mas esses rapazes vão rezar. Esses rapazes vão rezar, vão ter momentos de lazer, de palestras e aí começamos a delinear a volta. Naquele dia, eu me recordo, ao telefone, Dom Henrique já estava com a voz afônica. Meio tossindo, meio sem. Exatamente. Ali foi perto, então, da Solenidade de São Pedro e São Paulo, talvez. Por ali. E ele ficou de me dar uma resposta depois que combinasse com o reitor do seminário dele. Depois, eu estava numa reunião com os formadores de Caruaru e ele deixou um áudio com a voz jamais ainda comprometida dizendo que tinha piorado daquela alergia que ele achava que era uma alergia e que depois que ele se curasse que faria o contato comigo. E aí a gente iria. Qual foi a minha surpresa? Isso foi numa quinta, no sábado, ele se internou e na semana seguinte partiu. Aí aqui não é um clichê porque é da área dele, a escatologia. E a gente brinca muito com as palavras, a gente diz fulano está no céu, fulano está na casa de Deus. Olha, a história não é bem assim, a verdade não é bem essa. Tem o céu, sim, tem a casa de Deus, mas também tem o purgatório. A gente tem o dia do juízo, do juízo universal, temos o juízo particular e Dom Henrique era doutor nisso daí. Ninguém sabia explicar mais do que Dom Henrique as verdades futuras da escatologia. Mas eu posso dizer aqui, posso dizer, então Dom Henrique naquela semana seguinte partiu, sim, para a casa do pai, partiu para o céu, tendo, sim, a sua passagem pelo purgatório, que deve ter sido brevíssima e eu já fiz até, já tentei até especular, fazendo uns cálculos atrevidos de quanto tempo ele passou no purgatório. Ora, se Santa Teresa de Ávila teve que ir ao purgatório, pelo menos o tempo de fazer um ato de contrissão, outro santo que agora se abre o processo de beatificação, um filho espiritual de Padre Pio de Petreutina, o grande capuchinho, né? Você falou do Frei Raniero Cantala Messa, eu citei o arcebispo do Santuário do Rosário da Pompeia, mas o grande santo capuchinho da pós-modernidade é São Pio de Petreutina. E havia um frade que cortava o cabelo de Padre Pio, que era muito próximo a ele, nesse sentido, ele já é idoso. imagine um ancião caminhar com feridas nos pés, de cima a baixo. Um ancião ter dores no peito porque o seu coração também havia sido transpassado, sem contar as mãos. Porque a gente olha qualquer fotografia, qualquer imagem de Padre Pio com as luvas. inclusive as luvas vieram para o Brasil trazida pelo Frei Severino, que é um frade da província de Pernambuco e foi assim um consolo de Deus na vida do povo aquela relíquia daquelas luvas. Pois bem, esse frade, hoje eu lia num desses sites que passou também, teve que passar duas horas no purgatório. Então, acredito sim que Dom Henrique tenha passado um tempinho no purgatório, mas hoje se encontra no céu, esperando, como todos, o juízo definitivo. É, eu queria... E mais, antes de você querer mais alguma coisa, Sim. Dom Falcão revelou aqui que ele compôs a novena de Dom Henrique. Isso é o que eu ia falar agora. Fizemos... Então, queira. Fale aí, vai. Fizemos, a oração de pedido de beatificação de Dom Henrique que somente será possível daqui a quatro anos porque Dom Falcão é doutor em direito canônico. Não iria errar numa coisa tão elementar. Um processo de beatificação, de canonização de qualquer santo na igreja somente começa cinco anos depois da sua morte. Exatamente pela sabedoria da igreja de não se deixar levar, se envolver pela comoção. Santo súbito, etc, etc. Então, fizemos esta oração. Eu assinei porque Dom Falcão, como sendo bispo auxiliar, não podia dar esse imprimato, mas eu assinei algo restrito também à diocese de Caruaru, se bem que a gente considera que hoje a internet tem um território bem amplo. E naquela oração, como também na novena, tem o meu e-mail pessoal e também institucional. Olha, Liguto e seus seguidores aqui do Santo Flau, não tem um mês que eu não receba um comunicado de ação de graças de pessoas que foram curadas da Covid ou de outras doenças por intercessão de Dom Henrique, rezando aquela oração à novena, recorrendo a ele e juntamente com o Frei Abelardo, quando eu fui a Maceió almoçar com o seu Lorival, eu peguei o celular e aqui eu tenho o e-mail, hoje todo o celular é um computador e tem uma caixinha ali, Dom Henrique, é onde eu guardo o arquivo esses e-mails recebidos e li. para ele, pelo menos uns dois. E eu dizia para seu Lorival, veja, qual é o pai que tem essa alegria ainda em vida de vir um colega bispo do seu filho, mas não para uma visita qualquer, mas para ler e-mails de ação de graças dizendo, olha, o seu filho está lá no céu e continua trabalhando, continua fazendo o bem. Isso é muita coisa. aliás, isso é mistério de fé. Eu também tenho testemunhos na vida pessoal, claro, não posso contar aqui, mas assim, extraordinários na intercessão de Dom Henrique e eu escuto muita coisa. Agora sim, é de impressionar. Nesses e-mails, claro que eu não quero adiantar nada, carro na frente dos buis, mas teoricamente teria algum testemunho que serviria realmente como uma cura extraordinária? Sim. Ok. Entre as ações de graças tem um milagre. Agora é claro que a igreja ela é muito prudente, muito cautelosa e eu já repassei porque esse milagre foi operado na vida de uma médica. Então, uma pessoa que é da área de medicina ela sabe a evolução do seu diagnóstico, da sua cura e ela fez uma anamnesis muito interessante. Então, são coisas assim que enchem o nosso coração de alegria mas também de fé. Quero dizer que essa novena está no século de Osses de Caruaru ainda está? A gente não sabe, né? Mas a pessoa encontra por aí. Se buscar na internet a novena em si é um pedido a Deus para a abertura do processo daqui a cinco anos, daqui a quatro anos. Essa é a intenção da novena. E tem uma oração que ali na oração se pede a abertura do processo. Pode ser meio redundante o que eu vou perguntar agora mas o senhor como bispo realmente acredita? Claro, se o senhor assinou lá a novena que existe um caminho para que D. Henrique um dia chegue a ser beatificado, canonizado? Eu creio. E essa é a minha profissão de fé. Não é apenas aquela que a gente recita, reza ou professa todos os domingos. Mas eu creio na santidade de D. Henrique. Agora o tempo pode não ser para mim não pode ser para que suas filhas vejam os seus netos mas que sim sim e um dia a igreja haverá de reconhecer porque os milagres aquilo que é sobre o natural que é graça de Deus por intercessão do santo existe está aí e um dia a igreja vai ter que reconhecer isso quem faz o santo é o povo é a fé do povo a igreja com muita cautela com muita fé e com muita prudência reconhece e a igreja haverá um dia de reconhecer sim eu recebo uma pergunta unânime onde eu chego para uma pregação para um evento para qualquer coisa e ali se perguntam como foi conviver com o Dom Henrique como era como ele agia e a mesma pergunta eu faço para o senhor como é que a gente pode analisar toda essa convivência como que eram esses momentos quando vocês até saiam para descansar um pouco e tal mas a vivência em si como que era Dom Henrique na convivência com o Dom Rui normal uma pessoa normal agora existem assim pequenos detalhes normal que eu digo aquela vida cotidiana almoçar jantar brincar rezar mas na vida do santo existem detalhes pequenos que chamam atenção que despertam eu vou dar um exemplo de Dom Henrique em férias na praia convivendo juntos cinco seis bispos Dom Henrique era o primeiro que descia na varanda da casa onde nós costumeiramente nos hospedávamos para rezar o breviário rezar a liturgia das horas eu olhava de longe de longe não detalhe que ele gostava de usar o breviário de papel quando a gente tem no celular o aplicativo mas o que me chamava atenção nesse faldífico era como os olhos dele brilhavam brilhavam e ao mesmo tempo também o semblante dele que eu não quero exagerar e dizer olha ele estava transfigurado fulgurante mas era um olhar que brilhava e era um semblante de paz daquela pessoa que está com Deus conversando com Deus isso sempre me chamou atenção isso sempre me instigou puxa ele reza a mesma oração que eu estou rezando mas é diferente é verdade que maravilha nossa falar de Dom Henrique acaba desconcertando minha cabeça toda a gente já está se encaminhando daqui a pouquinho para para finalizar mas eu queria comentar aqui umas duas coisinhas o senhor tem alguns vídeos na internet que às vezes são um pouco mais fortes do que a gente escuta no cotidiano e o senhor até considerou que Dom Henrique achava o senhor muito corajoso para o final muito corajoso e Dom Henrique dizia o senhor falou aqui que Dom Henrique dizia você é mais corajoso fala e tal não sei o que eu vou tentar formular uma pergunta correta eu já tenho a resposta eu sei eu sei disso eu sei disso mas então é vamos ver se tem vamos lá como que é ser bispo que algumas vezes não é que não concorda mas difere do pensamento de vários ou até de vários outros bispos mas que se posiciona de alguma forma e ao mesmo tempo consegue manter uma certa colegialidade e consegue ser tranquilamente igreja e tal como é ser assim e se o senhor realmente considera que as vezes no que o senhor fala como todo mundo é um pouco diferente daquilo que normalmente a gente escuta eu vou começar a responder através de duas coisas a primeira com a qual nós começamos o programa eu sou franciscano e o franciscano deve dar um testemunho de fraternidade então eu sou irmão de todos mesmo daqueles que não me consideram irmão então eu sou irmão a segunda que deve estar em primeiro lugar eu me considero apenas antes de ser bispo um homem de fé tanto assim aí aqui também é uma outra coisa inédita quando eu for tumulado no convento de esplanada na minha lápide vai estar apenas o meu nome com a data de nascimento a estrelinha e a cruz que é a data do nascimento para Deus e apenas uma citação que não é do meu lema episcopal é uma paráfrase do Abacuque o justo vive da fé aqui está um homem que viveu da sua fé eu creio na igreja eu professo a fé da igreja e eu proclamo a fé da igreja não vejo nenhum mérito nisso não por uma humildade franciscana mas também não vejo nenhum demérito nisso porque como bispo é o que eu sei fazer ensinar ao povo aos padres a fé da igreja e aqui eu exerço o magistério autêntico da igreja se alguém divergir procurando alguma doutrina estranha naquilo que eu ensino certamente não vai encontrar porque a única coisa que eu sei modestamente falando não sou teólogo como Dom Henrique que era doutor mas sou mestre da fé como bispo e ensino a fé da igreja apenas isso deixa eu mais um aqui para a gente se preparar para finalizar o senhor disse que eu deixei as armadilhas para o final as polêmicas não é uma brincadeira mas sempre tem que ter porque a gente precisa não é por conta da polêmica mas se o senhor pudesse considerar uma ou duas dores da da igreja hoje o senhor escolheria ou consideraria quais eu escolheria apenas uma que não é de hoje é de ontem e será de amanhã e aqui eu vou na mesma esteira na mesma linha do Papa Emérito Bento XVI quando afirmava ou quando afirma em seus livros o problema da igreja é sempre foi e será amanhã o problema da fé se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda a uma biografia de São Francisco lindíssima que até poucos anos atrás era publicada somente por uma editora em Portugal mas hoje com tantas editoras boas católicas incluindo a Apacentar ah que maravilha ganhei um ponto né não só ganhou um ponto porque tem também a Via Sacra de Tom Rui de Caruaru da Diocese de Caruaru presente de Deus para mim então uma editora no Brasil está publicando esse livro o pobre de Deus e numa passagem dessa obra Santa Clara vai consolar São Francisco ele estava triste com os rumos que a ordem franciscana estava tomando e ela faz um consolo genial inclusive aqui eu aproveito também para dizer se eu fosse teólogo como Dom Henrique eu iria lutar para que Santa Clara fosse doutora da igreja como Santa Catarina de Sena Tereza de Ávila porque de fato ela exerceu um papel fundamental na vida de São Francisco então ela o consola mas ele diz a certo ponto dessa obra que é meio que romanceada né ele diz ah Clara se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda aí ela responde para ele tu dirias aquela montanha retira-te dali e ela mudaria de lugar então essa é a questão fundamental da igreja ter fé por isso que no rito antigo do batismo quando pais e padrinhos levavam uma criança para ser batizada o sacerdote ou o diácono perguntava o que pedisse a igreja de Deus para seu filho e afilhado a mesma pergunta se se põe no rito novo a resposta é diferente o rito novo diz os pais e padrinhos respondem pedimos o batismo mas no rito antigo se dizia pedimos o dom da fé e é isso que a gente tem que pedir senhor aumentai a minha fé e é isso que eu rezo para que a igreja seja o lugar da fé e da graça de Deus pois é da fé do ser humano e da graça que Deus nos dá que acontece o grande encontro o maravilhoso o fabuloso encontro se dá pela fé do ser humano e pela graça de Deus então que cresça que aumente em nós e na igreja a fé e que a gente tenha fé na igreja hoje se tem fala sobre cisma da Alemanha ideologia para cá ou para lá ainda se fala mas em tanto teologia da libertação e tantas outras coisas que acabam talvez como a gente permanecer com essa fé que o senhor agora acaba de falar diante de tantas coisas eu vou dar uma de Dom Henrique e vou responder como ele responderia com todo aquele sotaque alagoano não se preocupe com isso não esqueça isso olha reze vá para a missa comungue se confesse faça o bem perdoe pratique a caridade viva a sua fé e reze também pela igreja interessante que falando sobre a teologia da libertação o senhor mesmo assim como um franciscano e amor aos pobres morou dois anos com leprosos mas no que o senhor fala nunca foi um adepto ou chegou um dia a dizer mas será que não é esse talvez o caminho ou o senhor acha que realmente a teologia da libertação tem algo nela que dá para se aproveitar tem algo no evangelho o evangelho fala dos pobres bem aventurados os pobres o que fizer diz a qualquer um desses pequeninos foi a mim que o fizestes está tudo no evangelho não precisa a gente estar fazendo propaganda não precisa a gente estar mostrando indo para a rua faça o bem ajude a quem precisa eu tenho aquelas pessoas que eu ajudo ninguém sabe mas eu ajudo no dia que disserem fale quem é que o senhor ajuda não falo porque o evangelho diz o que faz a tua mão direita não saiba a tua esquerda então discurso sobre pobre iniciativas publicitárias em favor de pobre é uma coisa que não faz parte de mim faz parte de mim buscar viver aquilo que está no evangelho de fazer o bem e não divulgar vamos encerrar a nossa conversa voltando para para do Henrique um fato que o senhor assim não esse daqui eu vou levar para a eternidade algo que o senhor viveu com do Henrique que ficou marcado assim de uma forma bem especial o senhor poderia trazer conseguiria lembrar um fato que marcou mesmo assim durante essa trajetória eu não teria como escolher uma coisa específica porque eram tantos detalhes tantas coisas que a gente acaba se perdendo quando a gente elege um que aos olhos de Deus talvez não fosse aquele mas eu vou ser atrevido como ele dizia que eu era muito corajoso ele tinha razão? tinha tem tem razão tudo tudo de Dom Henrique tudo é claro que aquelas coisas humanas naturais a gente não vai elegê-las e dizer mas a vida de Dom Henrique era uma vida em comunhão com Deus tanto assim você sabe disso e foi dito aqui por Dom Falcão que no hospital ele disse eu estou pronto eu estava pronto e nós cremos nisso era um homem pronto para o encontro com Deus então quem está pronto é porque a sua vida inteira estava de prontidão muitas coisas me chamaram a atenção no dia da missa e do sepultamento de Dom Henrique mas uma das coisas que inclusive eu tirei mais de 10 fotos era do olhar de Dom Rui naquele dia meio assim era um olhar que não tinha assim lugar não tinha direcionamento de sofrimento mas ao mesmo tempo de um sabor de eternidade mas era também de saudade e eu tirei muitas fotos do senhor porque me chamou e foi a primeira vez que a gente se viu acho foi naquele dia eu acredito a gente se encontrou pela primeira vez mas me chamava muita atenção eu não quero ser sentimentalista mas já extrair algumas lágrimas não, não quero não quero mas aquele olhar que eu fotografei mais de 10 vezes porque me chamava a atenção era a celebração da Santa Missa e aquele olhar perdido ali naquele lugar e também na hora que foi do sepultamento o que passava ali dentro do senhor naquele dia essa pergunta sua é muito interessante porque eu fiz uma descoberta ali a mesma que eu fiz quando em Jerusalém na Terra Santa eu visitei o Santo Sepulcro e eu lembrava naquelas duas ocasiões em que estive na Terra Santa do anjo que disse a Maria Madalena a quem procuras não está aqui e eu descobri ali naquele momento da missa de corpo ausente porque ele já tinha sido sepultado que Dom Henrique não estava mais ali o espaço físico da catedral incluindo a cátedra dele ainda estava ali o tempo não era mais o mesmo o espaço não era mais o mesmo mas eu fiz a descoberta da eternidade e de consolo até descobri que Dom Henrique estava rindo de algumas coisas ali daquela missa e não posso dizer quais foram nem eu vou me atrever a falar mas vamos lá vamos passar ai que maravilha sim o senhor fez essa descoberta lá sim e aquilo serviu para mim de consolo e também de esperança eu rezei muito ali e meu olhar de fato estava perdido na eternidade na eternidade dele sim Dom Rui chegamos ao tempo aqui que nós combinamos eu quero de coração agradecer não só pela presença do senhor aqui hoje né numa ocasião muito especial também porque estamos aí nas proximidades da posse canônica de Dom Magnus que também é amigo irmão do senhor também foi amigo de Dom Henrique né e para nós de Ossese do Crata e para mim assim de forma muito particular foi um grande presente o que eu estou vivenciando aqui é algo que eu nunca imaginaria vivenciar Dom Magnus tomando posse Dom Rui com a gente e Dom Henrique no céu nunca imaginaria né quando eu vi assim percebia o senhor junto com Dom Henrique Dom Magnus e era aquela alegria e ele sempre tinha uma piada na ponta da língua e ao mesmo tempo resposta séria para tudo e tudo que ele falava ele falava de Deus e entramelava e até no almoço você saia saia ali catequizado era impressionante como Dom Henrique tinha essa capacidade e eu quero agradecer também a presença do senhor que para mim foi muito consolo algumas vezes a gente se falou por chamada de vídeo tarde da noite logo depois do falecimento de Dom Henrique duas vezes com suas meninas lá em Caruaru lá em Caruaru pessoalmente por telefone vídeo chamada e aquele 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 vazio não posso dizer vazio mas aquela presença que já não tinha de Dom Henrique ali o senhor foi muito presença muito consolo até inclusive para os seminaristas na época que ficavam que sentiram muito a partida de Dom Henrique mas eu quero agradecer de coração todo esse processo toda essa presença e eu tenho certeza hoje já passou algum tempo e eu vejo como foi importante a presença do senhor nas palavras sempre nessa nessa calmaria mas ao mesmo tempo nessa firmeza e muito obrigado Dom Rui muito obrigado por ter vindo também aqui daqui a pouco se Deus quiser vai ser Dom Magno sentado nessa cadeira para a gente escutar também as histórias e tudo mas muito agradecido pela generosidade pela bondade eu lembro que um dia uma pessoa comentou um padre mas Guto o que é que Dom Henrique vê tanto naquele Dom Rui que eu vi Dom Henrique chorando numa numa palestra para o retiro acho que era do clero era do seminarista do clero de Palmares e Dom Rui pregava e Dom Henrique chorava não era e aquilo me impressionou eu disse não não pode não pode Dom Henrique chorar numa pregação e um bispo deve ser alguma coisa né mas talvez era é como o senhor falou os ideais eram os mesmos talvez ele sentia falta de escutar algo nisso nessa nessa linha ou nessa espiritualidade não sei mas isso me impressionava quando eu escuto nunca nunca me perguntei isso a ele se era verdade se não era o senhor pode dizer se isso realmente aconteceu mas antes de tudo agradecer pela presença e pela generosidade de estar aqui e pela bondade de me atender todas as vezes que eu aperriei o senhor olha eu que agradeço porque tudo é uma dádiva de Deus a gente tem uma agenda mas eu creio firmemente que quem escreve a nossa agenda é Deus e hoje estava marcado por Deus que eu viria aqui nas proximidades da posse de Dom Magnus que também é Henrique o nome de Dom Magnus é Henrique e eu conheci uma das pontes que Dom Henrique fez comigo é claro que a ponte maior que a gente almeja não é ambição deve ser desejo do ser humano a ponte com o céu Dom Henrique sempre fez essa ponte mas Dom Magnus sempre fez outras pontes também comigo fez com Dom Falcão fez com Dom Henrique fez com Freia Belardo tantas outras pessoas de Deus então inclusive foi o próprio Dom Magnus aí aqui ele não não foi ponte mas também naquele evangelho Pedro também diz Senhor que nunca te aconteças isso e eu lembro bem que eu telefonei para Dom Magnus e disse Dom Henrique me convidou para pregar o retiro do clero dele e Dom Magnus disse homem tu é doido não vá não você vai pregar um retiro para Dom Henrique Soares da Costa ele sentado na primeira ele ficava na primeira fila na primeira fila sentado e doutor em teologia e tu quem é um bispo capuchinho no máximo tem uma pós-graduação em São Paulo etc disse não mas olha eu não vou dar curso de teologia eu vou falar das minhas experiências de fé e foi uma dessas experiências de fé que Dom Henrique ali chorava discretamente e me fazia chorar também porque as pessoas sensíveis se encontram também assim nas lágrimas nós íamos e também chorávamos e depois aí do retiro eu liguei para Dom Magnus eu disse olha eu posso não ter dado um bom curso de teologia para um doutor mas que eu fiz o doutor chorar fiz que maravilha ele vai vir falar aqui mas o que que a diocese de crato pode não é esperar para no que é a expectativa mas resumindo Dom Magnus Henrique já é receber posse aqui como bispo do crato durante o jubileu de prata dele em Salgueiro no mês de dezembro eu tive o privilégio de fazer a homilia e eu disse na homilia eu estou aqui quando se fosse vivo estaria pregando essa santa missa de jubileu de prata o nosso amigo em comum Dom Henrique mas uma das coisas que eu disse na homilia foi que Dom Magnus ele tem uma capacidade de relação tão grande tão formidável que ele é capaz de fazer com que cada amigo dele se sinta único então ontem a noite em Salgueiro na véspera da posse dele éramos pelo menos oito frades cada um se sentia especial privilegiado e único e eu tenho certeza que aqui ele vai fazer muito bem isso fazer com que cada pessoa se sinta única especial e amada por Deus não pelo bispo mas por Deus lindo Dom Rui muito obrigado sua benção desculpe tantos aperreios que cheguei a levar a interiores meus o senhor acompanhou de perto o Friar Belardo também e hoje eu posso dizer que foi um arrimo forte para que pudesse hoje estar com a cabeça mais no lugar o projeto do Santo Flow graças a Deus e outros da editora e as coisas caminhando graças a Deus e muito obrigado pela generosidade de estar aqui muito bem agradeçamos a Deus e essa benção que você pediu eu quero dar a todos aqueles que acompanham o Santo Flow com uma benção que São Francisco gostava de usar para abençoar os seus frades os seus irmãos o Senhor esteja conosco ele está no meio de nós Deus os abençoe e vos guarde amém ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós amém volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz amém abençoe-vos o Deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém demos graças a Deus Guto amém que maravilha pessoal muito obrigado a você que esteve conosco compartilha também vai lá nas redes sociais de Dom Rui no Youtube Dom Rui Lopes no Instagram Dom Rui Lopes oficial é esse mesmo Dom José Rui oficial então vai lá lá você vai encontrar praticamente toda semana quase que todo dia frases alguns trechos de vídeos no Youtube também tem vídeos de Dom Rui e você vai poder ficar mais perto desse bispo tão especial e tão amigo e tão próximo tá certo e também se você não é inscrito no Santo Flow você vai lá se inscreve no Instagram também para acompanhar nós estamos aí hoje a gente parou um pouquinho a temporada São Paulo para que a gente pudesse trazer aqui Dom Rui mas vai continuando próximo episódio a gente continua a temporada São Paulo são muitos convidados que nós vamos trazer diretamente de São Paulo e vamos lá vamos continuando com muita alegria obrigado Dom Rui obrigado a todo mundo que está aqui ao Friar Berlado toda a produção aqui do Santo Flow e até próxima quinta-feira à noite se Deus quiser tchau tchau